A próxima música nós gostaríamos de ter umas bolsinhas de telemóvel Não sei se tem bateria É que devemos ter um tempo a vender É capaz É capaz de telemóvel e baterias Tem vidas que tem pratos Tem tudo Ah e também tem CDs E bonés Grandes empreendimentos Agora que noite eu disse ao chinês Estava novento de um boné de leite Teus empreendimentos de dia agora de leite Venha lá essa bolsinha Vá lá Ralti Faz logo Vem ה� Bellusilhos Vem Housing 서�pulho Antigamente eu não sério um josqueiro Por que no caso queimava os dedos Pois inventaram isto Muito bonito Enfim Agora também EM6 Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar-me A prenda tua sem levar-me A prenda tua sem levar-me A prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela E os olhos requerem olhos e os cura São os corações, assim os meus querem os teus em todas ocasiões Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar-me A prenda tua sem levar-me A prenda tua sem levar-me A prenda dela com o teu cabelo à lua A prenda tua sem levar-me A prenda tua sem levar-me Estás à janela com o teu cabelo à lua A prenda tua sem levar-me 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 Estás à janela Cabelo à lua, menina Estás à janela